Pessoal, vamos falar sobre a vantagem cada vez mais clara do Bolsonaro nos estados brasileiros e como isso está gerando um problema para o Lula em termos de dinheiro. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Fafa Mal, John 27 e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como eu avisei para vocês, a partir de agosto eu não vou falar mais de política brasileira aqui neste canal devido ao enorme risco de corte por parte do TSE e dessas políticas malucas de trancamento do YouTube. Então eu vou estar falando sobre política no meu outro canal lá no Rumble. Eu vou deixar o link. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre política lá também falando sobre as declarações do Lula na Financial Times. o Lula deu uma entrevista lá fora falando um monte de besteira. Então eu vou falar sobre isso no meu vídeo de lá. Vou deixar o link aqui na descrição. E aí aproveita, conhece lá, conhece o ambiente do Rumble, vê como é que funciona lá. É muito bacana também dar para assistir a política lá sem o risco de eu perder meu canal por conta de TSE, Xandão de Moraes e esse pessoal todo. Enfim, vamos à notícia daqui que é a seguinte. No final das contas, o UOL mente descaradamente ao dizer que Bolsonaro só tem o Norte e o Centro-Oeste. Essa manchete correta deveria ser Lula tem mais apoio em palanque no Nordeste, é um fato, e Bolsonaro no resto do Brasil todo. Porque olha só o truquezinho que eles usam. Eles botam esse mapa aqui e falam, olha só, não, realmente Lula tem a maior parte do Nordeste. Isso ninguém tem dúvida. Bolsonaro tem a maior parte do Norte e do Centro-Oeste. Até aqui também, ok. Mas quando você vai aqui para o Sudeste e para o Sul, também Bolsonaro tem mais do que o Lula de apoio aqui, mesmo nesse gráfico que eles montaram. No Sudeste tem o Rio de Janeiro, no Sul tem o Paraná. Ok que o governador do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina não vai apoiar Bolsonaro diretamente, apesar de que eu não duvido nada que o de Santa Catarina acabe apoiando. Mas de qualquer forma já é mais do que o Lula. Ele já tem mais apoio que o Lula, que o Lula não tem nenhumzinho desses aqui. Agora, esse é o truque que eles fizeram para não mostrar o Sudeste e o Sul também com apoio a Bolsonaro. Isso sem contar outras coisas. Como eu falei, Santa Catarina pode não ser diretamente um apoio a Bolsonaro? Pode não ser. Mas olha, vai ser muito perto disso. Minas Gerais não vai ser apoio direto a Bolsonaro? Não, não vai ser apoio direto a Bolsonaro. Mas vai ser muito perto disso. E aí, esses outros nomes que aparecem aqui, Ciro, Tebet, Dávila, esquece isso. Esse pessoal não está disputando realmente. É invenção desse pessoal que está vendo uma disputa dessas pessoas aí. Esses nomes são meramente para permitir justamente que os partidos tenham apoio para o governo em vários estados. E não é uma estratégia ruim, não. A gente sabe que Bolsonaro está indo muito bem. Ele tem apoio da maior parte dos estados, da maior parte das regiões. Isso é muito mais significativo do que essas pesquisas do Datafolha que tem por aí. Porque essas pesquisas do Datafolha tem um monte de coisas escabrosas para forçar a resposta e coisa e tal. A gente sabe como é que funciona esse tipo de coisa. Os caras têm interesse realmente em ajudar o Lula. Eles falaram isso textualmente, que não iriam cometer o mesmo erro que cometeram em 2018 de deixar o Bolsonaro como líder nas pesquisas. Não, não pode. Não tem como. Isso foi um erro. Não podemos falar isso, né? Enfim. Então, assim, o que dá para você entender é quanto mais políticos estiverem apoiando o Bolsonaro é sinal de que ele tem uma maior chance de eleição. Para o político é muito interessante ele apoiar o candidato que vai ganhar a eleição. Apoiar a parte perdedora nunca é vantagem de forma alguma. E pior, né? Pior ainda é você apoiar um ex-condenado por corrupção, cheio de processo nas costas, um ladrão, claro, que vai ter a imagem dele exposta nessa campanha como nunca houve. E você vai estar apoiando o cara e ainda vai perder, hein? Isso vai ser realmente doloroso para o pessoal no Nordeste, né? E, bom, esse ambiente adverso já fez o Lula, já fez o PT, reorganizar a campanha deles, né? Cortaram muito a verba para candidatos a governador. Os candidatos a governo pelo PT vão estar com a verba muito menor até do que o ano passado, apesar do PT ter recebido o fundão eleitoral ainda maior este ano, né? E a decisão deles faz sentido, não vou dizer que não faça. Eles querem priorizar o Lula, acham que o Lula tem alguma chance de ganhar. A gente sabe que não tem, mas na visão deles eles acham que conseguem ainda fazer o Lula parecer limpinho na campanha este ano, né? Vamos ver o que eles vão fazer para tentar parecer o Lula limpinho nessa campanha. E vão apoiar, a maior parte vai ser para o Lula e também vai ter uma parte significativa para candidatos a deputado federal, porque eles veem a questão da governabilidade do Lula como um problema, né? Eu concordo com eles, é um problema, só não é um problema grande porque o Lula não vai ganhar a eleição, não tem essa possibilidade. Então não tem por que se preocupar com deputados na Câmara, né? Então, é assim que o PT está fazendo, está distribuindo dinheiro e com isso, de onde é que tiraram? Tiraram dos governadores. Falam, não, governo, o PT não faz questão de ter governo estadual nessa eleição, vai focar só no governo federal e no Congresso, né? Eu acho que é uma estratégia suicida, porque se eles perderem o governo federal, eles vão ficar com nenhuma grande fonte de receita a partir daí, né? Hoje, o PT ainda tem uma fonte de receita boa lá nos estados do Nordeste. É possível que ele ganhe alguns estados do Nordeste apesar disso, né? Mesmo com uma baixa campanha, com um baixo valor de campanha. Mas imagina essa visão, né? Isso dá uma coisa otimista, na verdade, nessa eleição. Como o PT está apostando tudo ou nada no governo federal e vai perder o governo federal, no final das contas vai acabar com um PT muito menor do que entrou nessa eleição. Eu não tenho dúvida nenhuma que o grande adversário de Bolsonaro em 2026 vai ser o PSOL. Não tenho dúvida nenhuma. Ele tem crescido sistematicamente, ainda é um partido muito ligado ao PT, mas ele tem crescido e tem conseguido se distanciar dessa lambança corrupta que é o PT. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a esquerda, no futuro, vai ser mais nesse sentido, né? Enfim, mostra aqui que o pessoal do PT está preocupado. Agora, isso faz diferença? É o que eu falo pra vocês. O pessoal está com a visão ainda de eleição no passado em que dinheiro fazia muita diferença. Dinheiro faz diferença? Faz, faz diferença. Você ter dinheiro pra fazer campanha faz uma diferença grande. Mas, sinceramente, na era da informação descentralizada e distribuída, principalmente depois da eleição de 2018, ficou claro pra todo mundo que não é uma coisa tão importante assim, não. Bolsonaro não tinha nada de campanha, não tinha dinheiro nenhum pra fazer campanha, e, no entanto, ganhou com muita facilidade. Tinha candidatos como o Henrique Meirelles, que tinha fortunas pra fazer a campanha dele, e não conseguiu sair de 0,1%. Então, isso aqui, na verdade, o PT está jogando esse dinheiro todo em Lula. Sabe o que vai resultar disso? Bolotas. Não vai mudar em nada. Porque o grande problema do Lula é que ele é o Lula. Ele é aquele corrupto. Aquele cara que quebrou a Petrobras, que fez um monte de lambança, que vão ser lembradas uma a uma na época da campanha, que já começa agora em agosto. Um dos candidatos prejudicados por essa política do PT vai ser o Haddad, que é candidato a governador em São Paulo. Como a gente falou, com a desistência do França, ficou o Haddad em primeiro, o Tarcísio de Freitas em segundo. Aqui eles estão colocando que é Tarcísio de Freitas e Rodrigo Garcia empatados na margem de erro. Mas não, eles estão empatados no limite da margem de erros. O Rodrigo Garcia tem 16%, então com mais 2% chegaria 18%, o Tarcísio de Freitas tem 20%. Com menos 2% ficaria em 18%. Estão forçando uma barra para dizer que não está em segundo, para dar uma chance para o Rodrigo Garcia. Não tem chance nenhuma, ele não vai conseguir. O Tarcísio de Freitas está em uma crescente, está aumentando a participação dele. Ele é muito pouco conhecido ainda em São Paulo. O público de São Paulo ainda está conhecendo o Tarcísio de Freitas. E quando começar a campanha, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai crescer bastante nessa campanha. E deve ir para o segundo turno com o Haddad. Eu suspeito que o Tarcísio de Freitas vai até na frente. Ele em primeiro, Haddad em segundo, para o segundo turno. No segundo turno não tem chance. Haddad não ganha em São Paulo no segundo turno por nada. Quem for contra o Haddad ganha em São Paulo. Então, uma coisa você pode ter certeza. A grande arma do PSDB lá em São Paulo vai ser atacar o Tarcísio. Porque eles querem ir para o segundo turno contra o Haddad. Isso vai ser um problema para o Tarcísio. Vai sofrer muito ataque lá do pessoal do PSDB em São Paulo. Justamente porque... Agora que não tem mais o Márcio França, essa é a situação. O Weintraub aparece aqui com 1% junto com o Elvis César do PDT. Eu gosto do Weintraub. Eu acho que ele tem algumas ideias interessantes. Mas eu sinceramente não vejo ele com chance nessa corrida de São Paulo não. Infelizmente, eu acho que a melhor alternativa vai ser o Tarcísio de Freitas mesmo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.